Oi gente, que é víscero e vinte a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Aventuras em Vio, eu tô aqui com o Totalzinho Opa, galera, bom, opa, nóis E com o Brozinho O que que foi? Tô mal Você tá mal, Brozinho? Por que que você tá mal? Mano, eu tenho notícia ruim, galera O que? É o Speed Hoje, eu vou ter que ir embora Ah não, mentira, não, você vai ficar, vamos amarrar ele Prende ele na cadeira Prende, prende Vai, 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 vai Fica aí, fica aí no canto, vai Caraca, caraca O Brozinho vai ter que ir embora hoje Oh, véi, tem que ser hoje porque lá, minha construção lá não pode parar porque eu tô mexendo com um bóculo de magia Então é meio, tá ligado, né? Não pode ficar muito tempo longe, não Porque se você ficar longe, exposto Mas ok, galera Antes da gente levar o Brozinho lá pro porto pra ele ir embora, a gente vai mostrar o que, Brozinho? Oh, um bagulho muito fera, sério Não, é coisa pra... calma Primeiro é o seguinte, a gente vai buscar uma pessoa Pessoa nada, né? Um amigo E depois, e depois, vai mostrar essa coisa top, beleza? Essa coisa top Deixa eu só fazer um craft aqui, rapidão Um craft? É, só me permite rapidinho Permito, permito, Brozinho Olha, galera, todo mundo aqui que tá no cantinho dos inscritos Temos o... oh, primeiro visitante, o Brozinho aqui Ok Tem a coelha aqui que participou da... da... do último episódio Temos também a Lua que participou do último episódio E a Gabizinha que participou do último episódio Tem eu aqui também, ó, aqui, ó, 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 aqui, ó Tô aqui, ó Virou um estátua o bagulho Mas ok, Brozinho, o que você quer fazer aqui? Eu vou fazer um craft aqui, rapidão Two time Tranquilo Você fica aqui enquanto eu, Brozinho, vai... Eu e Totalzinho vai buscar o... o... o novo membro da família? Ou eu fico, velho, vocês podem ir lá Tranquilo, tranquilo Vamos lá, Totalzinho Ok Galera, o que que a gente vai buscar hoje, cara? O que que a gente vai buscar hoje? Vocês tão vendo que ali, ó, ali, ó, tá escrito ali, ó, no fundinho Alberto O que que seria Alberto? É o nosso querido, maravilhoso Cuei Esplendíssimo coelho Cuei, é coei É o coei? Cuei, coei Cuei É o marido da coeia? Marido da coeia Marido da coeia Depois a gente vai fazer o casamento da coeia com coelho É Brincadeira, o Alberto tem esposa, cara Só que eu ainda não tenho nome pra ela Mas tá lá do lado do Alberto Vamos lá Vem cá Cadê você, Totalzinho? Eu me perdi, hein? Vem cá, vem cá Cadê você? Deixou aqui, hein? Cadê você? Vacilei, galera Tá me deixando sozinho aqui Total sumiu, velho Evaporou Não, tá atrás Aqui, aqui É boa, é pra cá É pra cá, é pra cá Você não consegue ver o meu waypoint? Lógico que não, né? Não, né? Ok, vamos lá Nossa, era legal se desse pra ver o waypoint do outro É, isso aí é mais pra frente, eu acho Na atualização Sim, mas na atualização deveriam fazer isso Então, ok, vamos lá Aqui, está pra cá o nosso querido Alberto Enquanto isso, ô Ô, brozinho, você pode colocar a estátua da pessoa maravilhosa que fez aquilo maravilhoso? Ô, eu posso, velho Beleza, você lembra o Nick? Deixa eu olhar Calma aí Eu vou ter que dar uma olhada Sim, na imagem do Skype está nomeado como o Nick da pessoa Ô, me dá cenoura aí, estou com fome, hein? Tô cenourando aqui Tranquilo Vou botar no segundo andar também Nossa, total A gente vai ter que pular de bungee jumping Obrigado Vamos pular de bungee jumping? Bora Só bora É bungee jumping o nome disso daqui, né? Meu Deus, ok Vamos lá Três, dois, um Me espere, pera Vai, hein? Três Dois Três E Três Caraca, mano Ô, é mó legal isso daqui Desce aqui Isso aí, hein? Cadê você? Ah, você já está aqui Ô, negócio rosa Eu quero ver aquilo Vocês já veram? Estou vendo ali o negócio rosa, hein? Nossa, vocês já veram aquilo? Tô, tô É uma... É uma... Tem uma estátua ali Galera É de anjo Ué, estátua de anjo? Que bonitinho Ô, Bross Uma perguntinha Tem umas folhas cinzas também ali, ó Ô, que esfolha bonita, hein? Curti É Sim, sim Você lembra de onde que veio o seu porto? Ô, Bross Eu acho que você vai ter que dar umas voltas Até encontrar a sua casa de volta, viu? Porque ninguém lembra Não lembra Não Nem eu lembro, hein? O Bross vai ter que dar umas voltas Seu barco ficou lá Só fala, Cris A gente vai ter que construir um barco pro Bross Sim, hein? Tem que construir outro Novo, levar pra cá, sim Ou o Bross vai ter que ficar aqui Ah Imagina É, que peninha Vai ter que ficar aqui pro resto da sua vida, Bross Não queria que você ficasse, né, Bross? Não queria que você ficasse, Bross Queria tanto que você fosse embora, cara Né? Por que isso? O Total já se perdeu de novo Eu me perdi Meu Deus Calma, calma, calma Onde você tá? Aqui, ó Aqui, ó Eu tô vendo o seu Niki Eu tô pulando aqui, ó Tô pulando Meu Deus Você sabe que eu sou cego, né? Total já deu uma perdida Pera aí Deixa eu ir até você Ok, então Eu preciso subir na árvore mais alta do mundo Porque... Ah, te vi, te vi, te vi Tá vendo? Boa Boa Vem até aqui Ok E agora a gente vai até o Albertinho Deixa eu ver quantos blocos faltam Chegando Cheguei Então, vem Vem pra cá Vamos Em busca do... Olha, o que que é essas coisas no chão? Olha, tem uma borboleta aqui Putz, o que o Morphe não faria essa hora, né? Total É, mais ou menos, né? Caraca, olha essa caverna É gigantão, né? Mas a gente não pode... A gente não pode... Porque o Alberto está nos esperando E ele não pode morrer por causa de uma caverna, né? Vai que chega um... Um Creeper explode ele, imagina? Seria desastroso Sim Ele é da hora, hein? Sai a abelha Ela vai ficar Falta um pouquinho Dá pra ser picado? Eu tenho alergia à abelha Na vida real assim mesmo? Não, não sei Porque eu nunca fui picado Também não fui picado Eu tenho alergia de pernilongo Não creio Que eles nunca foram picados, véi Não, pra abelha não Nunca senti a dor, véi Disseram que é ruim Ah, não É uma dor Deve ser maravilhoso Não Pô, mano O pior é que, tipo Não tem uma coisa que Melhor, tá ligado? O que melhor é o tempo, Solve Não tem conta Bibi, cadê você? Me perdi Quero ser picado pela abelha Não tem como, animal Meu Deus Ah, é picado Tá vendo? Tá me batendo, ó Ó, abelha Pronto, matei a abelha Só que eu Só não tenho alergia Eu não tenho alergia à abelha É Ok, trancou Ó, tem umas slime balls aqui Caralho, tem um monte de inseto Chegamos Chegamos no Alberto Chegamos no Alberto Cadê o Alberto? Alberto Como que vai ser o nome da esposa dele? Temos que dar o nome Não pode ser simplesmente Alberto Oh, meu Deus, total Tem o bicho aqui, ó Mói Mói, boa Boa Alberto e o quê? Quem vai ser? Qual que vai ser o nome da marida? Ela A gente consegue levar no call sem... Não, se apertar já pode botar nome, né? É Não, eu não Apertei e... Tá pronto pra botar nome? Sim Então vamos escolher o nome Escolha o nome você, total E só conta depois que aparecer pra nós Ah, tá bom Vai Escolha o nome Eu não sei, não sou criativo a nome, não Oh Tá bom Nossa, eu tive uma ideia Ó, faz todo sentido Faz todo sentido Se o Alberto é um coelho E a coelha chama Jennifer Coloca Jennifer 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 Ou Jenny, sei lá Aê, fofinho Que fof Pronto, galera Homenagem pra coelha Aqui no Aventura Sem Fio Um dia a coelha vem aqui Visitar a gente também, tá bom? Isso aí Vamos lá Deixa eu ver aqui a montanha Caraca, cadê o Alberto? Ô, Alberto, volta aqui aí Pega ele Ô, Alberto Vambora Vamos lá Vambora Vambora Prozinho Você conseguiu colocar a estátua aí da pessoa? Eu não consegui, não Porque eu ainda não sei o nome dela, velho Ó, abre a imagem que eu te mandei no Skype E tá nomeado com o nick da pessoa Entendeu? Pra onde é? É, pra cá, pra cá Ok Tô morrendo de fome da comida aí Aqui, ó Pode pegar aqui Só que tá acabando minhas comidas, velho Ô, você me perdoa Que eu não tô enxergando não Porque aqui a imagem tá meio desfocada no meu Não, mas não tá na imagem Tá nomeado Ai, droga O que foi? Ele caiu Pô, pega aí Ela Ok, vamos lá Ele não, né? Ela Opa É ela, Jim Errei, errei Ok, vamos lá Tem um coelho Ah, eu tô vendo Olhando a bila do Alberto Eu nunca vou chegar perdido, né? Muito obrigado Vou botar Vou botar aqui Vou botar aqui Viu? Viu qualquer brazinho? Boa Tranquilo Ok Cara, esses árvores roxos são muito legais Assim, meio que eu me perdi, né? Certo É, então Ô, Alberto Eu não tô conseguindo Total Se você der TP, a Jennifer vem junto? Acho que não, né? Aí, ó Ô, ô, ô Ô, ferrou, hein? Ferrou Pera, cadê você, Total? Vou te buscar A, 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 a Skin Ai Os bichos me mataram É sério? A, a, a Skin é bonita, a Skin é bonita Ferro, ferrou Pera, aonde você deixou a Jennifer? Perdi a Jennifer Não Galera O bichos me matou, véi É sério? Eu não vou te fazer nada Não tem aquele lugar lá que, que você... É, então, a Jennifer morreu junto comigo É sério? Uhum Mentira Ah, não Você não matou a Jennifer Não fui eu Ó Não fui eu Não foi culpa minha, galera Eu me perdi E aconteceu Imprevistos Nossa Coelha Se você estiver vendo esse vídeo Você viu, né? Não, foi eu Ó, galera Não tomou nenhum cuidado Eu tomei, você que me deixou lá sozinho Eu não sabia Não, deixa eu marcar até o meu e-point aqui Meu Deus, caramba Um dos nossos primeiros membros da família e você simplesmente mata ele, cara O que é que tá? Pelo amor A culpa não é minha Agora o Alberto ficou viúvo Foi eu, foi o monstro Ficou viúvo, Alberto Foi o monstro Meu Deus, Alberto É o seguinte Aconteceu uma coisa, né? Você sabe o que aconteceu? É, o Total Ele assassinou Não, tem como salvar ela ainda A Jennifer, como? Tem, tem como Ela tá viva Como que ela tá viva? Acabou de falar que ela tá morta? Eu não sei se ele bateu nela Mas ele bateu em mim Ah, então calma Tem uma chance Da coelhinha Da coelhinha Jennifer estar viva Ela tá perto da montanha Tá, porra Ah, sim, eu sei Se você me levar pro mesmo caminho Eu consigo achar ela Tá, deixa eu chegar em casa Primeiro só mal aberto Pra não conseguir coisas ruins Eu acho, né? Eu acho Se ela não fugiu Não, fugiu não vai fugir Porque eu marquei lá de PowerPoint O waypoint pro Alberto E ele não fugiu Ok Preciso de comer, na moral Preciso de comida? Você não tá em casa? Ah, tô Cole os trigo? Ô, mano Dá meio que um medo, velho De ficar aqui, tipo Nesse lugar Com um monte de estátua Tô doida Vai te pegar, bro Cadê, cadê? Alberto, Alberto, Alberto Cuidado, bro Às vezes vai te pegar Ah, galera Eu não consigo botar o Alberto Na minha cabeça Consegui Aí, fiz pão Pão é baú Vem, Alberto Boa Betão Beto Alberto Alberto Eu não consigo Eu não consigo pegar ele, velho Aí, consegui, consegui É estranho, na água É meio bugado Não consegue pegar muito na água Que estranho Ok Tô subindo Tô subindo as montanhas Hã? Droga Vamos logo Eu vou viver Tô chegando Tô chegando Ela vai passar fome Sozinha Ela tá triste Ela tá Ela tá precisando Da Alberto A Jennifer A Jennifer Tá triste Ok, vamos lá Tô chegando Cheguei Cheguei na nossa casa Uh Sabe quem A gente tá esquecendo, Total? Quem? Sabe quem a gente tá esquecendo? Não, não Você já esqueceu? O cavalo O cavalo Ó, até o Brozin sabe Não, eu sou bom, hein Caraca O Jefferson O Jefferson Valeira, o Jefferson O Jefferson, meu Deus O Jefferson Jefferson O Jefferson Ai, 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 ai Sai, sai, sai Pronto A gente já tem que fazer A casinha do Alberto Depois Vamos lá, tranquilo Alguém chegando Em casa aqui Peguei a espada Silver E pronto Alberto está salvo Dentro de casa Sejam bem-vindos Ao seu novo lar, Alberto Dá dano isso aqui? Ok, deixa eu fazer Pãozinho, né Fazer o café da manhã Ok Ok, café da manhãzinho Tranquilo Tranquilão De boa Não mata isso aqui Não dá dano nenhum Essa merda O que? Ah, peguei uma Silver Silver Beleza É Brozin Conseguiu? Consegui Tranquilo, então Vamos lá, então Chegando aqui De boas A entrada maravilhosa aqui Eu e o Totalzinho Fazendo de tipo Super-homem assim Tranquilo Vamos lá, Brozin Não O Jefferson está morrendo Jefferson passou por aqui Cadê? O quê? Ai, não, velho O bicho está matando o Jefferson Não, sai Se matar o Jefferson Ah, não Eu vou me vingar, hein Cadê? Eu vou sair à noite Alberto Tudo bem com você? Alberto está na nossa casinha Vem, Brozin Vamos mostrar aqui o desenho Que já está acabando esse vídeo Porque senão o vídeo vai ficar Muito longo Ok? Então vamos lá Cadê? Cadê a pessoa? Você já colocou? Está lá em cima Está lá em cima, né? Uhum Uhum Aqui está a nossa querida Lila, galera Lila chegada no Broz na casa Boa, Brozin Boa, Brozin Oh, Total Tocada, velho Tá bom Aconteceu o que eu estou pensando, né? Mentira Mentira Ah, não Ele está vivo Nossa Só explodiram Explodiram aqui Não, Creeper Não, 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 não Sai, sai, sai Vem, Creeper Ah, você está Só escutando aqui o que está acontecendo Galera Então Esse é o desenho da Lila Muito obrigada, Lila Ficou muito fera Ali o Brozin chegando de barco, né, Brozin Oh, ficou bonito, hein? Fala mesmo Ficou bonito, Brozin Esse minotauro está de sacanagem com a minha cara, né? Ele quer apanhar Ele quer apanhar Caraca, galera Sério, Lila Muito obrigada Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Do próximo E do tutorial Que vai estar na descrição Também É isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau, Brozin Não Tchau, Primo Tchau, Primo Tchau, galera Tchau Tchau Total, vou apanhar A bandeira branca Tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau